Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente está aqui no Mercado Municipal da cidade de Manaus. Acompanha aqui no vídeo que a gente vai mostrar um pouco para vocês. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, ele é um patrimônio histórico aqui da cidade de Manaus. E algo interessante é que ele foi construído pelo mesmo engenheiro que construiu a Torre Eifa. E é um local muito interessante que você não pode deixar de conhecer se vier a Manaus. Olha que tem artesanato também. Muita, né? É um tipo lá, né? É, bem parecido com artesanato. Gente, esse Mercado Municipal foi inaugurado em 1883. O nome dele é em homenagem ao prefeito da época, prefeito de Manaus. E essa obra, ela custou 300 mil pontos de réis, né? E hoje, varia em torno de 10 milhões de reais, né? Na moeda atual. São banhos. Ah, é? Não são bebidas, são banhos de poça, né? Isso. Ah, não. Da jiboia. Vence, vence, vence batalha. Comigo ninguém importa. É mesmo, né? São todos banhos indígenas, né? Banhos. Aqui também é artesanato, né? Uhum. Mas é bonito, você vai se comer aqui. Aqui lá, Vati. Muito artesanato, né? Muito. Boto. O que, o que? Boto. Uhum. Acho que é inúmero. Um giz. A gente já chegou e já tá fechando. Essa área do mercado mesmo, da coisa, da parte dos peixes, a gente já tá encerrando. Gente, na parte da venda de peixes, tipos de comida, né? Tá, já tá fechado, já chegamos tarde hoje. Já tá encerrado. Mas a parte aqui do mercado mesmo de vendas, de lembrancinhas, né? Se tiver lembrancinhas, levar vai encontrar bastante peixes. Tem muita lembrancinha mesmo. A gente vai naquela parte que tá pra essa alimentação, né? É, até a parte da alimentação. Essa parte que a gente falou que já tá fechada é a parte da venda, né? Da venda de peixes mesmo, ainda cruz, né? Essa é a primeira parte agora, né? E esse momento que a gente tá aqui é pelo horário da tarde, né? Se tiver pela manhã, ó. Balinha de coco azul, castanha. Gente, ó, a gente deu uma saída novamente, porque assim, ó, pra mostrar pra vocês que nós entramos por lá, não sei se vocês conseguem observar no vídeo, tá? Que é o portão principal do Mercadão. E tem uma outra entrada na lateral, né? Que é a entrada de peixe, né? Vamos atravessar a rua aqui, acompanha com a gente aí. Então, assim, o mercado, ele tem várias, aparentemente, né? Tem duas aqui, acredito que tem mais uma ali do outro lado. Se tiver, a gente vai entrar lá pra mostrar pra vocês, né? É uma estrutura histórica, né? Só tem esses peixes secos mesmo. Seca, não sei. Vai pro sol. Aparentemente bem conservado, né? É, houve uma reforma de 2006 a 2013. Olha a castanha. Você que vem visitar Manaus, olha, deixa de vir no mercado, levar sua castanha aí pro seu estado, pro seu país. A castanha é um período. A castanha é de castanha. 3 quilos. Como se fosse da castanha do Paná. Como é que não? Não é que 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 nem o maravão. Esse aqui tá... 90 reais com a castanha do Brasil. Aqui é o tipo de grandilo, né? Também aí é um... Tá quase fácil do mercado. Tá comadona, tá comadona. Tá comadona. Aqui, a gente está saindo, né, amor? É uma outra entrada. É, mas é uma outra entrada. É, a gente está saindo, mas é uma outra entrada. E aí, quando a gente sai, a gente dá de frente com o Pouco de Manaus. Ó, vocês conseguem ver lá no fundo, ó? Lindo, né, a estrutura? É uma outra entrada. É uma outra entrada. Ainda estou pensando aqui nesse porto. É o porto onde chegam os barcos do interior. É a escadaria? Mas, assim, o que a gente pode identificar é que... Esse porto é onde os barcos param quando eles vêm no interior do estado. Entendeu? Gente, é só uma parte isso aqui. É onde sai ali, né? Como a gente veio do outro lado do mercado, é uma saída. Mas, ao mesmo tempo que você chega a Manaus, é também uma entrada. Pelos barcos, né? É, pelos barcos. Você vem de barco para a cidade, né? É, você vem de barco para a cidade. Vai lá atrás dos barcos. Gente, é... Show de bola. Esse horário aqui é maravilhoso. Está bem fresquinho. Tentando bastante. É, como a gente presenciou, a todo momento chega... Barcos, alinhinhas pequenas. Ó, nesse momento... Por exemplo, se a gente estivesse chegando no interior do estado, Aqui no porto do rodo, né? Não, porto do... Da escadaria. Da escadaria. Meu Deus, estou errando muito hoje. Aí a gente dá de frente também com o... E aquele momento que a gente filmou anterior, é estivas e artesanato. Ali você pode levar essa lembrancinha. Agora a gente vai comer alguma coisa. O que? Comer. Vamos comer alguma coisa, né? E é finalzinho da tarde, hoje, aqui em Manaus. Vamos comer alguma coisa. Tem uma área... Tem uma área ali. É a mesma área que a gente passou agora por hoje. Sim. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui. Vamos comer aqui. Gente, olha esse restaurante aqui dentro do Mercadão. Que coisa linda, 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 linda. Olha esse restaurante no Mercadão. Foi impressionado. Muito, muito bem elaborado. Vamos fazer a fotinha ali? Gente, o cheiro de Eva é muito top aqui. Por essa parte que acabei de passar agora, é extraordinário. São ervas amazônicas, né? Para chás. Agora estamos atrás do lugar para comer. Estou atrás de lanchar alguma coisa. Agora tem de achar a Adriane, porque não sei cadê ela. Está ali, achei. Estava comentando que o cheiro de ervas é gostoso, né? É gostoso agora mesmo. Agora aqui estão portas no Mercadão. Não é? É a banca da japonesa. No Amazonas, disse? Não, é uma alvarisca. Muitas plantas medicinais. Essa você conhece, amor? Uma alvarisca. Uma alvarisca. Também conheço algumas. Eu conheço capim santo. Para mim não ficar por trás da Adriane. Conheço capim santo. Conheço uma alvarisca. Deixa eu ganhar dela. Eu vou ganhar dela. Deixa eu virar. Vou ganhar dela. Já mostrei aqui. Olha aqui. Capim santo. Capim santo. Não conheço. Tácto não é medicinal. Sabe assim? Tácto é. Tácto é. É... Eu tenho um na cabeça, mas não estou enxergando. É tudo. Dedo de Adão. Dedo de Adão. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para... Esse cara aí, ó. É isso aí, gente. Estamos chegando no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o mercado Adolfo Lisboa. Aqui em Manaus. É o mercado municipal da cidade, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho da notificação. Curtir, compartilha. E até a próxima. Tchau.